E aí galera, seguinte, acabei de vir de um rolê de bike agora mesmo, tá ligado? Uma pedalada na orla e agora vou até ali em cima na cidade histórica pra ver como é que tá essa lua. Ali é o centro histórico, que porta segura. E vamos ver essa lua no mapa, vamos ver ela na árvore. As árvores grandonas que tem aqui na cidade histórica. A galera que vem pra conhecer a cidade histórica e os turistas, para aqui com o carro e para o busão aqui e a galera vai pra lá pra dentro. Pra poder conhecer direitinho e tal, ver as casas das antigas e a lua tá ali ó, a lua tá linda. E vamos que vamos, vamos entrar agora na cidade histórica. O que vocês estão vendo ali na frente não é a lua. A lua tá lá em cima, olha lá. Fala, brother. E aqui é a cidade histórica, galera. É isso aí. A intenção hoje é mostrar essa lua, meu irmão. Que lua. Que linda é a lua. Olha que show, show de bola. Aqui é um lugar louco pra vir ver a lua, né? Cidade histórica. Lá tá Porto Seguro. Aí está a nossa lua, galera. Lua maravilhosa. Linda. É isso aí. Essa é a cidade histórica à noite, Porto Seguro. Maravilha. Um abraço. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.